Quem aí não gosta daquela boa e velha pizza? Que tal aprender uma versão super rapidinha, feita na frigideira e usa pouquíssimos ingredientes? Então vamos começar! Em uma frigideira, você vai colocar um disco de massa de pastel e você vai deixar essa massa em um fogo bem baixinho e você vai observar que vai formar bolhas nela. Quando estiver nesse ponto, você vai virar essa massa de pastel e vai desligar o fogo pra poder rechear a mini pizza. E agora vamos rechear. Eu tô colocando aqui duas colheres de molho de tomate, mas você também pode estar usando ketchup. Fica ao seu gosto, tá certo? E aí eu vou espalhar por esse disco e vou rechear com frango desfiado que eu já tinha aqui em casa e queijo mussarela. Mas você fica ao seu gosto. Você pode estar fazendo de queijo com presunto, de atum. Use a sua criatividade e é super rapidinha de fazer e fica uma delícia. E pra finalizar, não pode faltar o orégano, né gente? Então eu coloco um pouquinho aqui por cima, a gosto também. E aí eu vou ligar novamente o fogo e vou tampar por aproximadamente dois minutinhos até o queijo derreter, tá certo? Lembrando que o fogo sempre baixinho pra não queimar nossa mini pizza. Vocês estão vendo? Estão preparados pra esse resultado? Tá incrível, fica tão delicioso. Tenho certeza que vocês vão amar. Façam aí, me contem aqui nos comentários. E aí, estão servidos? Fica super suculenta e o bom é que você bota o recheio que você quiser.